As pessoas têm a impressão que tem que ser muito velhão para ser contratado lá fora por causa da aplicação passiva. Todo mundo quer ser bem remunerado. Quando você trabalha remoto para o exterior, está remoto para sempre. A maioria das avaliações técnicas na gringa estão preocupadas com o seu entendimento de lógica de programação. Vi mesmo vagas para dois anos de experiência. Olá, jovem! Eu sou o Gabo Serrera e estou pela primeira vez em um estúdio gravando um episódio do meu podcast. Hoje com o Leandro Baptista. Não Baptista, Baptista. Baptista, é isso. Tudo bom, cara? Tudo bem. Bem, eu estava falando aqui antes de começar a gravar que eu estava doido para olhar para essa câmera. Então já estou olhando para essa câmera aqui para poder ficar feliz e me apresentar. Mas o meu nome é Leandro Baptista, fala o P. E estou super feliz de estar aqui falando sobre carreira no exterior com o meu super amigo aqui também. É de carreira que a gente vai falar? Ah, tá. Então, antes disso, me fala o que você faz, cara. Qual é o seu trabalho? O que você faz da vida? Eu sou originalmente engenheiro de produção. Tive aí uma grata surpresa de trabalhar com negócios desde sempre, desde que eu me formei. Fui indo para a área de marketing depois de growth e consegui o emprego dos meus sonhos, que era falar de carreira internacional sendo head de talent growth. Então hoje eu trabalho usando growth marketing, growth hacking, dentro de uma empresa que hoje tem uma sede no Vale do Silício e recruta aí milhares de pessoas na América Latina. Como é o seu trabalho hoje? Eu penso formas não convencionais de atrair os melhores talentos da América Latina e colocar empresas e projetos fantásticos no Vale do Silício. Então o seu trabalho é encontrar profissionais de tecnologia? De tecnologia, é verdade. Para trabalhar lá fora e você aborda as pessoas diretamente? Você toca estratégia? Você faz qual parte desse ciclo todo de encontrar a pessoa até levar até lá? Acho que em outras empresas o nome disso seria sourcing, que é tipo atrair o candidato, colocar ele na base de dados, iniciar ele o processo seletivo. Só que na nossa estratégia, como a gente usa vários canais diferenciados assim, em relação a outras empresas, a gente tem esse nome bonito de talent growth, e no fim é growth marketing no fim do dia. Então, respondendo mais diretamente a pergunta, eu não abordo as pessoas, eu sou um gestor, e aí eu tenho uma equipe que faz várias coisas, redes sociais, influencers, conteúdo, portais de vagas, tudo possível para atrair esse talento. A gente tem metas bastante ambiciosas, e eu acho que o que eu gosto bastante de contribuir com a comunidade dev, é que eu consegui, por várias situações do destino, trabalhar sendo alguém que conseguiu sua vaga no exterior. Então, eu trabalhei para a Austrália, Reino Unido, Portugal e agora os Estados Unidos, e sentar do outro lado da mesa para também contratar num volume gigante. Então, eu gosto muito da empresa que eu trabalho hoje porque tem muitos dados para a gente trabalhar ali, e contrata muita gente mesmo. Assim, vira e mexe, a gente fala ali no LinkedIn em 150 pessoas que estavam sendo contratadas num mês. Uau, é bastante gente mesmo, cara. E qual, o seu primeiro emprego no exterior foi para trabalhar com o Sourcing já, com recrutamento, ou ainda não? Não, meu primeiro emprego no exterior foi eu trabalhar como co-founder de uma empresa, uma social tech. Eu gosto muito dessa área de social, e provável que a gente vai falar aqui um pouco disso também, que era para ajudar pessoas que foram afetadas lá no inicinho do Covid, que foram afetadas por negócios fechando e tudo mais. Era bem assim, quando o negócio estava começando ainda, eu comecei a trabalhar numa empresa da Austrália, assim. Se você hoje diz que está do outro lado, está contratando e tal, eu geralmente quando converso com pessoas sobre trabalho no exterior, eu converso com devs, com as pessoas que estão procurando emprego, e não com as pessoas que estão procurando as pessoas. É geralmente o contrário. E aí eu queria saber de você. Qual a sua experiência com as pessoas que você conversa, com o que você vê no dia a dia? Por que a galera geralmente quer sair do Brasil ou quer trabalhar para empresas de fora? Eu sei mais ou menos algumas razões, mas o que você vê? Eu acho que a primeira e a mais fácil é a gente falar de dinheiro, né? Todo mundo quer ser bem remunerado. Tem muita empresa estrangeira também que oferece um pacote de benefícios bem interessante. E um dia desses eu até viralizei lá no LinkedIn com uma que oferecia delivery de frutas semanais para a casa dos desenvolvedores. Mas uma coisa que me surpreende, assim, foi uma virada de chave quando eu comecei a trabalhar com sourcing, foi ver que para muita gente, para muito desenvolvedor, o que importava era o projeto. Então, quando eu comecei a gerenciar essa área, eu falei, não, eu quero falar da pessoa ganhando em dólar, cara. Isso é genial. E aí eu fui ver no dia a dia um monte de gente que falava, poxa, talvez eu cheguei num ponto da minha carreira, que dinheiro é importante, claro. Mas, pô, qual o projeto que eu vou estar tocando no dia a dia? Qual o meu ambiente de trabalho? Qual que é o desafio técnico envolvido? E isso, para mim, foi uma virada de chave, entender como que para o profissional de tecnologia isso era uma coisa, assim, definidora. Uma outra coisa que a gente pode falar, que é um grande benefício de trabalhar remoto para o exterior, falando especificamente dessa proposta, é que é remoto para sempre, né? A gente viveu aí um momento que tudo parecia que ia ser remoto e era a perfect illusion no fim do dia. Quando você trabalha remoto para o exterior, é remoto para sempre. É, cara, essa questão salarial, eu acho que quem trabalha para fora percebe uma diferença muito grande mesmo. Tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, de salário e tal, mas eu trabalhei um tempo para uma empresa de fora, para uma startup, e quando eu voltei a fazer algumas entrevistas para o mercado nacional, foi um pouco difícil negociar, porque a realidade salarial de algumas empresas, de alguns nichos, é muito diferente, né? Então, a questão do salário muda a vida das pessoas mesmo, né? É muito louco, né? Como trabalhar para fora pode ser uma oportunidade, assim, de mudança muito, muito, muito forte mesmo. Nossa, eu posso falar por mim mesmo, cara. Trabalhar para o exterior mudou a minha vida. Eu morava com os meus pais na época, eu consegui sair de casa, ter minha casa, ter minha família, casar e ainda ajudar a minha família. E hoje eu tenho uma avó que está, por exemplo, sofrendo um tratamento de câncer. Eu fico muito feliz de ver, cara, por conta disso que eu consegui na minha vida, eu consigo ajudar ela. Então, eu fico super orgulhoso e feliz de estar nesse ponto e talvez seja uma das coisas que mais me inspire a ajudar outras pessoas. Sim. E assim, hoje em dia, Leandro, eu vejo muito conteúdo de trabalhar na gringa, né? Vejo muito. Você abre o Instagram lá, tem um monte de gente, um monte de anúncio de vem fazer a semana, trabalha na gringa, né? Tem um monte, enfim, um monte de coisa, né? Um monte de gente falando sobre isso. Claramente porque muitas pessoas querem isso, né? Se tem essa oferta é porque existe alguma demanda ali, né? E a galera está querendo ir para fora. Mas assim, tirando esse oba-oba de, né, ai, vou trabalhar, vamos botar o pé no chão aqui um pouquinho e conversar sobre algumas coisas que as pessoas que vão se candidatar para a vaga no exterior tem que levar em conta quando vão fazer uma entrevista, quando vão mandar currículo e por aí vai. Eu já conversei com muita gente que não consegue encontrar um emprego, que não rola. Que a pessoa faz entrevista ou manda um monte de currículo e não consegue, ou faz um monte de coisa ali e não vai, e aí não sabe se é inglês, não sabe se é projeto, não sabe se é a maneira de se comportar nas entrevistas. E você deve, né, muito mais do que eu, ver isso no dia a dia. Então, eu acho que eu queria começar esse papo aqui hoje focando nisso, né? Por que as pessoas não conseguem o seu trabalho? Óbvio que, né, a gente não vai conseguir entrar em todas as razões, mas eu acho que a gente dá para começar entrando para as mais comuns, talvez. O que você vê no dia a dia? Nossa, eu estou me segurando aqui para trazer esse meu lado de Growth Hacker, mas eu acho que eu vou para esse caminho. Tá, bora lá. Assim, originalmente na minha área de Growth Hacking, a ideia é você ver um processo e entender como você tira os gargalos dele para desbloquear alguma coisa. Então, o Twitter, essas... Airbnb é muito famoso pelo Growth Hacking deles, né? Eles entenderam, assim, alguns fatores chaves, por exemplo, boas fotografias ali nos anúncios, que faziam toda a diferença. Então, usando essa minha expertise de hackear o processo, eu penso primeiramente, tá, olha para a sua carreira, vamos hackeá-lo em conjunto aqui, vamos fazer essa mentoria aqui no podcast. Bora. Tá, aonde você está batendo e por que você acha que você não avança? Então, entende a sua carreira como um processo, né? Eu tenho a aplicação passiva, que é ser encontrada pelos recrutadores sem eu ter que me aplicar. Isso está acontecendo comigo? Tem a aplicação ativa, que é você garantir que você está aparecendo ativamente para os recrutadores, isso geralmente é chegar e aplicar para uma vaga. Depois disso, você tem a entrevista com o RH e a entrevista técnica. O primeiro passo para entender por que você não consegue avagar lá fora é dividir isso e... Quebrar, né? Quebrar isso e falar aonde eu estou ficando para trás. Tá. E aí, eu acho que aqui a gente pode entrar em cada um dos motivos. Falando primeiramente aqui da primeira etapa, de por que você não está sendo encontrado, e talvez até falando aqui das duas primeiras, né? Aplicação passiva e aplicação ativa. A gente tem um passo anterior que é que tipo de profissional é contratado lá fora? Não adianta você ter ali um LinkedIn maravilhoso, um currículo maravilhoso e falar, ter o melhor network do mundo, se você não cumpre alguns requisitos básicos. Eu me esforcei muito ao longo dos anos para tentar descobrir qual era o mínimo denominador comum disso aí. E são alguns poucos ingredientes. É inglês, óbvio, né? B2 no mínimo. Então, ali, se eu não me engano, é intermediário. É intermediário avançado dentro lá do quadro comum europeu. Anos de experiência. É curioso, porque quando eu comecei a recrutar nessa área, comecei, aliás, a trabalhar nessa área, eu via que era uma régua ali de quatro anos. Aí depois eu comecei a ver gente falando três. Esse ano eu vi pessoas falando dois. Olha aí. E fiquei pensando, cara, não acredito nisso, mas eu fui convencido do contrário. Vi mesmo vagas para dois anos de experiência. Que coisa. Então, eu estou assumindo essa régua assim como mínimo do mínimo. Tá. Embora, talvez, com algum acesso privilegiado, eu saiba que, a partir de quatro anos de experiência, é onde você consegue acessar o máximo das vagas. Então, é como se fosse um gráficozinho assim, sei lá, a gente pensa probabilidade versus anos de experiência. Você vai aumentando os anos de experiência saindo do zero, quase não vai aumentando a sua probabilidade. Quando você chega em três, quatro anos, explode. E dali fica e vai crescendo só um pouquinho a cada um dos anos. E, realmente, se você for num portal de vagas, você vê que a grande maioria lá é três, quatro anos de experiência. As pessoas têm a impressão que tem que ser muito velhão para ser contratado lá fora por causa da aplicação passiva. O recrutador, ele não tem, na base de dados, um cara com oito, dez anos de experiência. E aí, ele vai ativamente atrás do candidato. E aí, são as histórias que a gente conhece. Né? Fulano conseguiu emprego lá fora, porque tem dez anos de experiência, e um recrutador entrou em contato. E uma coisa que você falou que é legal é que, assim, essa parada de você quebrar os problemas e analisar como se fosse uma... Aplicar meio que o método científico mesmo, né? E ir por eliminação. O que está acontecendo comigo? O que eu estou errando? Onde que eu estou chegando? Porque eu já ouvi muita gente que trava nesse começo. Que é, não é nem chamada para entrevista. Não consegue nem... Ah, eu mando, mando, não acontece, não sei o quê. Mas, beleza. Eu acho que tem essa questão de currículo bom, de LinkedIn certinho, de ir atrás das vagas certas. E, a partir do momento que você conseguiu, efetivamente, pelo menos uma entrevista, sua primeira entrevista em inglês, sua primeira conversa com o recrutador de fora, que geralmente costuma ser alguém recrutador mesmo, alguém do RH, uma pessoa não tão técnica, pelo menos. É verdade. Como se comportar nesses momentos, cara? Eu acredito que, em toda aplicação, as pessoas têm que desenvolver um mindset de, talvez, de duas coisas principais. A primeira, a recrutamento não é um processo absoluto, é um processo relativo. Você está sendo comparado a outras pessoas que estão naquele processo seletivo. Por outras pessoas. Então, como você pega e sai na frente de quem você sabe que é parecido com você? Quanto mais tempo você tem experiência na área, talvez mais clara seja essa resposta. Eu sei que os meus coleguinhas têm XYZ e que o recrutador está buscando determinado traço ali, determinada experiência. Então, como eu me destaco em relação a isso? Eu acho que essa provocação começa a desbloquear um monte de coisa. E aí, isso vai te dar o conteúdo. Mas a forma vai vir, especialmente, em contar histórias. Eu acho que aqui no Brasil, a gente tem um vício de se definir pelo que a gente faz e falar do nosso passado profissional sempre em relação ao que a gente era responsável, e não dos nossos achievements. Quando a gente olha para gringa, é tudo voltado para resultados. Não é eu era responsável pelas redes sociais. Eu fiz tais coisas, eu cumpri tais... Exatamente. Eu fiz tais projetos. Cresci em 500% o Facebook, aumentando em 150% as vendas, usando táticas de dancinha do TikTok, por exemplo. É muito nesse esquema. E eu vejo que essa mentalidade de eu sou capaz de entregar esse resultado, se você usa isso em todas as etapas do processo seletivo, você vê que tudo flui mais. seja colocando no currículo, no LinkedIn, e aí, para quem quiser pesquisar depois, costumam chamar isso de método Google, de resume writing, ou método XYZ, que é essa coisa de entreguei esse resultado através dessa ferramenta, e isso é mensurado dessa forma. Sempre trazendo números. E você pode trazer isso para entrevista através de histórias. E aí, eu acho que é bem comum para quem acompanha LinkedIn ver Star Stories e Soar Stories, que é situação, objetivo, ação e resultado. Você sempre lembrar de, na sua fala, você percorrer toda essa historinha. Porque aí você garante que você não só falou o que você era responsável, mas você vende o seu peixe e é persuasivo, mostrando o que você é capaz de entregar no dia a dia. Isso é uma coisa que eu percebi bastante mesmo, assim, quando eu fui fazer entrevistas para empresas de fora, principalmente dos Estados Unidos, os recrutadores, até alguns, eles tentavam direcionar você para essa conversa de resultado. Mesmo, às vezes, eu não falava, eu lembro de um que eu falei especificamente e eu falava, ah, eu era tal coisa, eu era dev real. E ele falava, tá, beleza, mas o que você entregou? Mas o que você, que projeto você fez, né? Como que você agiu para fazer tal coisa? Isso é muito real, cara. E com esse mindset, que nem você falou, pode ser um diferencial, em muitos casos. Mas, bom, você falou que eu pulei uma etapa e realmente eu pulei. Voltando, então, né? Como conseguir a primeira entrevista? Bem, se a gente for falar de dev de qualquer senioridade, profissionais de técnico de qualquer senioridade, pô, meu inglês está B2, check, check, mínimo, B2. Eu tenho 2 mais 1 de experiência, check. Acho que o principal é você preparar, primeiramente, uma boa aplicação passiva e ativa. Então, LinkedIn, resume, bons, é que a gente já falou bastante de ser orientado a resultados. E, para mim, o ingrediente que faltaria nisso seria colocar palavras-chaves corretas. É entender que, para o seu LinkedIn ser encontrado por recrutadores, e não só LinkedIn, GitHub também, né? Todo esse digital footprint que você deixa, para que você seja encontrado por recrutadores, você tem que usar os termos que eles estão usando nas job descriptions. Sim. É bem mais simples do que aparece no fim do dia, né? É você estudar as descrições da vaga e garantir que as palavras-chaves que são usadas ali estão aparecendo dentro do seu LinkedIn e estão aparecendo dentro do seu resume. Porque, do outro lado da mesa, vai ser o que o recrutador vai estar fazendo. Na base, seja no LinkedIn, na barra de busca, ou seja na base de currículos dele, ele está vai pesquisando aquelas palavras. Então, eu quero um dev que saiba react que trabalhou cinco anos assim. Poxa, isso é incontrável dentro do que você criou? Com isso, a gente tem o basicão. Sim. Porque eu imagino que a maioria das pessoas que está nos escutando quer o tempero a mais, né? Qual que é o meu maior hack para conseguir entrevistas de emprego? Pular na frente de outros candidatos que só estão esperando ser encontrados, seja no LinkedIn ou no ATS. E o jeito de fazer isso é você encontrar o dono da vaga, o hiring manager, né? Eu gosto de traduzir como o dono da vaga e o recrutador e fazer uma apresentação sua. Quanto melhor essa apresentação for e mais concreta ela for, maiores são as chances dele falar, cara, essa pessoa é diferenciada. Ao invés de eu ir lá na minha base de currículos e na minha base do LinkedIn, eu vou dar uma chance para ela. O mínimo que você consegue é uma mirada ali no seu resume, no seu LinkedIn. E eu tenho uma história própria disso que eu costumo mostrar em palestras e tudo mais que a gente consegue usar recurso visual, que foi quando eu consegui um trabalho em Londres. Eu consegui a entrevista algumas horas depois de aplicar e fui contratado no dia seguinte porque eu entendi bem o que a Job Description queria. Vi que a pessoa queria trabalhar muito o site dela, era uma preocupação grande e eu criei um projeto de como eu faria aquilo ali tudo do zero do que ela pediu na vaga. Eu montei esse projeto, cacei a pessoa no LinkedIn, mandei o projeto e falei, olha, eu sou a pessoa certa que você está procurando. Está aqui o trabalho que eu vou fazer para você essa semana ainda. A pessoa falou, podemos nos falar às 11 do horário de Londres? Entrei na call com ele depois e fui contratado nessa semana mesmo. Caramba. A minha história é um pouco diferente da sua, mas quando eu fui trabalhar para a Alvin lá, eu encontrei um recrutador no LinkedIn. Na verdade, eu nem sabia que ele era recrutador, eu só vi ele falando da empresa. E eu chamei ele para conversar porque eu ainda tenho um canal no YouTube, que é onde está esse vídeo agora, que você está vendo a gente aqui. Gordei ele para a gente tentar fazer uma parceria de conteúdo, porque eu vi ele falando bem da empresa, da startup, e a gente conversou e no final ele falou assim, olha, eu não sei se parceria de conteúdo funciona muito bem, mas você não quer, de repente, pensar em vir trabalhar aqui? Eu falei, ah, não sei, talvez. Ele falou, o único problema é que a gente não tem uma vaga para o seu cargo, mas a gente pode conversar com a galera aqui internamente, você pode conhecer os founders e ver o que que, como é que funciona, né? E a empresa era pequena, tinha tipo 10 pessoas. E aí, enfim, para resumir, eu coloquei na cabeça que eu queria trabalhar lá, eu conversei com os founders e eles falaram, ah, você parece ter um perfil legal, mas a gente não tem muito espaço para isso aqui agora, não sei se faria sentido contratar você. E aí, o que eu fiz foi, eu adicionei quase que a empresa inteira no LinkedIn, eu comecei a mandar mensagem um por um para todos os devs da empresa e falar, olha, eu estou me aplicando para uma vaga aí, eu quero entender como é que funcionam as coisas aí, você pode marcar um papo comigo? E eu tomei a iniciativa de marcar papo com as pessoas da empresa, conversei com praticamente todo mundo, conversando com os founders lá e no final eles me fizeram uma oferta, e foi um negócio bem diferente assim, sabe, foi bem de ir atrás mesmo e de falar com todo mundo para, enfim, e eu acho que para empresas maiores e mais burocráticas isso é um pouco mais difícil, né, esse processo, mas para startups e empresas de médio porte eu acho que isso funciona muito bem. Não, funciona muito, e é legal que a gente pode talvez pensar numa coisa em comum entre as duas histórias, que é você se destacar em relação aos coleguinhas, né, você pegou uma vaga que nem existia, e eu acho que aqui a gente pode puxar um gancho que algumas pessoas, a gente dá essas dicas e a pessoa começa a falar com todos os recrutadores do universo no LinkedIn e não funciona. Copia e cola no texto, né, Olá, eu trabalho, vamos, não funciona, eu acho que se você quer que alguém te responda no LinkedIn e te abra portas para você conseguir uma vaga de trabalho no Brasil ou no exterior, você tem que pensar qual é o interesse da pessoa que está recebendo a mensagem. Se há uma recrutadora, um recrutador ou um hiring manager, no geral, se eles estão com vaga aberta, eles têm interesse em te responder. Então, se você manda uma mensagem alinhada com o que eles estão querendo, funciona muito bem. Agora, se você está querendo ampliar networking, coisas assim, sempre tenta pensar qual é a vantagem que eu estou gerando para essa pessoa que eu estou abordando. Direto, e Deus me perdoa, eu não respondo pessoas no LinkedIn porque a mensagem não tem nada a ver com a nossa relação entre eu e a pessoa. Tem a ver com somente o que a pessoa está olhando para ela própria. E, às vezes, é uma coisa completamente fora de contexto. Então, não existe nem possibilidade de você começar a conversar, falar com ela, começar a trocar ideia. Do nada, ela chega, ah, não, você tem uma vaga para eletricista? Está totalmente fora de contexto, não é o que eu faço, não tenho esse contato, não te conheço, não sei se você é um bom eletricista. Então, eu acho que é uma dica de ouro, assim, pensar. E talvez você estivesse por trás muito dessa estratégia, com certeza você pensou o valor que você podia agregar para eles. Sim, eu fiz uma apresentação explicando o que eu ia fazer na empresa e qual era o meu plano para os primeiros seis meses de trabalho, que não foi nada do que eu fiz quando eu entrei lá, porque, enfim, as coisas mudaram. Mas, isso que você falou de mensagem no LinkedIn é a mesma coisa para e-mail e cartas de apresentação genérico, que muita gente manda, fulano, segue em anexo o meu currículo para a vaga do desenvolvedor. E, tipo, ok, mas, cara, vamos, né, se esforçar um pouquinho nesse processo, né? Cara, tem uma lenda, assim, do recrutamento internacional, que é a cover letter, era mesmo aí um documento que se colocava em cima do currículo para colocar num envelope e ele ter mais corpo e aí você mandar para a empresa dando algum contexto de quem você era num momento em que você não tinha uma comunicação, assim, tão efetiva quanto a nossa. e não sei se é verdade essa lenda, mas uma coisa eu sei que essa ideia de você conseguir se apresentar e dar contexto, embora a maioria das empresas hoje não peçam mais cover letter, você pode usar isso para hackear a sua vaga, né? Você tem um espaço de campo livre quase em todos os ATS que você aplica, né? Quase todas as vagas de aplicação de vaga você tem isso. Quando você manda por e-mail você tem um espaço do corpo do e-mail para vender o seu peixe e você pode fazer isso também no LinkedIn. Então isso é uma outra super dica para você se destacar. É porque, querendo ou não, né? Dependendo da vaga vai ter centenas de aplicações, milhares às vezes, né? E essa cover letter, essa mensagem inicial é o primeiro contato da pessoa com você. E você pode ser o melhor profissional do mundo. Quem está do outro lado é uma pessoa que vai ler aquilo e ela pode estar no dia bom, ela pode estar no dia ruim, ela pode, enfim. E quando ela lê aquilo ali, ela vai em alguns segundos decidir se ela continua lendo, se você, claro, né? No mundo ideal seria justo e todos seriam analisados de acordo com a sua experiência. Mas a gente sabe que infelizmente não é assim que funciona, né? Essa é a verdade. É, eu no ano passado com esses layoffs todos, e aí eu acho que eu vou puxar aquele lado de social tech que eu falei no início, eu fiquei muito incomodado assim de ver gente muito boa, desempregada e entrei até em umas incubadoras de startup e falei, cara, eu vou ter uma ideia de startup agora. Decidi que eu ia conseguir ajudar a galera desempregada. Acho que eu vi você postando alguma coisa, você falou comigo talvez? É, talvez a gente tenha conversado. E aí o que eu fiz? Conversei assim com um monte de recrutador gringo no Brasil para entender assim as questões deles. Infelizmente entendi que as empresas estavam em um momento de corte que não faria sentido tentar monetizar através delas para ajudar candidato, mas aprendi uma coisa muito interessante ao conversar com diversos recrutadores do país e lá de fora. É bem dividido assim, é bem 50-50 empresas que confiam completamente no ETS, ou seja, usa aquilo como seu Google, desenvolvedor, 5 anos de experiência em React, pega a primeira página e chama, versus empresas que não. Aqui na nossa empresa a gente abre todos os resumes e olha todos. Eu me surpreendi assim com isso, acho que a maioria da gente se fosse para chutar a gente falaria que ninguém faz isso, mas eu me surpreendi, tem bastante empresa que faz. Ah, bom saber. E cara, fora aquilo que a gente falou agora há pouco de você ser orientado a resultados e achievements quando você vai fazer entrevista, o que não falar em uma entrevista para um emprego internacional, cara? Tá bom, o que não falar em uma entrevista para um emprego internacional. Acho que a primeira coisa é ter consciência sobre o que você está falando. Acho que a maioria das pessoas se confunde um pouco com o idioma e começa a não passar filtro. Coisas malucas que já aconteceram comigo foi a pessoa começar a falar muito da vida pessoal, completamente fora do contexto e também falar mal das empresas que passou ou dos sistemas que trabalhou. Ter uma atitude bem negativa em relação a isso. Eu acho que uma outra coisa que eu vejo as pessoas errando é não dando espaço para a sua própria resposta. Você está ali na entrevista para completar caixinhas de informações que a empresa precisa. Então, existe ali um equilíbrio entre falar pouco e falar muito. Entrevistando o desenvolvedor, eu vou mais para o lado de falar pouco. Poxa, me conta quando você trabalhou com esse sistema. Ah, foi nesse ano e tive esse problema. Pô, mas e aí? E não sai. Então, eu acho que existe um equilíbrio entre isso. Das gafes que eu já vi foram essas. Eu acho que tem uma situação interessante falando de empresa de entrevista para o exterior, que é você jogar tão abaixo o seu nível de inglês, ficar tão inseguro para isso que você não se permite falar. Então, às vezes, o seu nível de inglês pode ser até maior do que o do recrutador e aí, por insegurança, você acaba falando pouco ou se desculpando muito, você joga o seu empoderamento lá no lixo e, por isso, não consegue se vender. Quando a gente estava falando que existe um mindset voltado para resultado, eu acho que o segundo mindset que a gente tem que ter nessa camada é de que tudo que você faz num processo seletivo é um material de marketing. Você está se vendendo, seja mostrando que você entrega muito resultado e que você sabe todas as tecnologias principais e tem termos de experiência no LinkedIn ou no Resume, ou seja, contando histórias super persuasivas que vão convencer o recrutador e o hiring manager que você é alguém que a empresa precisa. Isso é sempre um material de marketing. Você falou do inglês, eu acho que nós brasileiros no geral temos uma coisa que é a falta de confiança para falar. A gente se preocupa muito com o sotaque, com o jeito que a gente fala. Eu já vi muitos brasileiros que têm o inglês ok não se aplicarem para vagas ou acharem que não têm o inglês suficiente quando, na verdade, elas têm o inglês melhor do que muita gente que eu trabalhei no passado. Eu acho que a maioria das pessoas que vai estar escutando isso está cansada de vendedor de curso na internet, com certeza. E o vendedor de curso ele sempre tenta te dar uma... te dar um empurrãozinho talvez maior do que você mereça. mas aqui fora desse ambiente falando em um ambiente seguro cara, eu não acho que tem problema nenhum você testar o seu inglês falando diretamente com o recrutador. Eu particularmente motivo a todo mundo a tentar fazer a sua entrevista em inglês que lá você vai ter um pouco de feedback vai saber como você mesmo age numa situação ali de pressão e a partir disso você sabe para onde você vai. Não seja você a pessoa que vai te tirar de um processo seletivo deixa isso para as empresas ela tem estrutura para isso. Bom, então falando em vendedor de curso falando sobre aprendizado falando sobre inglês como aprender inglês, cara? Vamos lá, vende seu curso aí. Boa, não, não não tenho curso de inglês não mas, cara eu gosto de me balizar comigo mesmo eu aprendi inglês de um jeito muito diferente eu estava buscando aplicar para universidades lá fora para fazer um curso de empreendedorismo social que eu acabei passando que legal passei na London School of Economics para mestrado em empreendedorismo social não consegui ir por causa de grana mas passei e estava estudando para o TOEFL nessa época e uma coisa que eu descobri é que o TOEFL ele é totalmente framework tudo é framework então você tem o framework para quando você vai dar uma opinião para alguém você tem o framework para analisar o que alguém já falou você tem o framework para falar do seu dia e essas coisas foram ficando na minha cabeça tipo, eu estudei para a prova mas entrou no meu sangue caramba então eu aprendi a dar respostas com começo, meio e fim como se fosse na prova e isso desbloqueou meu inglês caramba mas para as pessoas que não vão fazer o TOEFL o como eu cheguei nisso foi através de aulas particulares com professores eu cheguei a estudar bem assim não sou um linguista mas cheguei a estudar sobre o processo de aprendizado de idioma e existem várias teorias e uma delas fala de transferência linguística que é bom você ter alguém que é bilingue te ensinando porque aí você vai pegar e saber assim equivalências dos dois lados mas a partir de um certo ponto você pode acabar se beneficiando mais de alguém nativo porque aí você treina o sotaque você entende nuances você pega a definição das palavras a partir do contexto sim então não sendo vendedor de curso mas vendendo dois ao mesmo tempo eu acredito que quem sai do zero se beneficia bem de aprender com professores que são bilingues e geralmente vão ser brasileiros e a partir do intermediário eu voto pro professor nativo acho que assim você consegue desbloquear seu inglês é e eu acho que independente de qualquer coisa assim como programação praticar é essencial eu aprendi de um jeito eu não vou dizer que não é tão comum porque muita gente aprendeu assim mas eu aprendi jogando vendo filme legenda e aprendi criança mas quando você aprende quando é criança é diferente é menos difícil talvez acho que você tem menos resistência não sei eu vou olhar pra essa câmera e falar pra você que é dev que é gamer e que jogava Resident Evil pegando as files os arquivos lá e tendo que pegar no dicionário pra poder entender o que que tava aparecendo lá nos joguinhos e eu vou falar com você que é dev que é gamer que jogava tibia que jogava tibia eu não joguei não mas conheço 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 e eu já ouvi falar de alguns lugares específicos que tem muito teste você tem que passar por muitas fases até conseguir efetivamente a sua vaga o que que você tem pra contar sobre esse tipo de coisa em particular boa falando primeiro aí das vagas do LinkedIn que eu acho que é um assunto quente eu acho o LinkedIn um péssimo lugar pra conseguir vaga remota pro exterior se você tá falando de pesquisar a vaga lá dentro a maioria daqueles filtros de remoto só vai te levar pra vagas que são remotas dentro daquele país e aí você vai lá depois fazer a sua aplicação vai se candidatar pra vaga e cai numa perguntinha de você é legalmente autorizado a trabalhar aqui e aí você coloca não e aí recebe uma mensagenzinha falando infelizmente a gente não pode contratar agora se a gente estiver falando das postagens do LinkedIn aí é um ótimo lugar então pra mim o foco de carreira internacional no LinkedIn é achar gente que postou falando de vagas mas não necessariamente no campo das vagas e ter um perfil muito bom e toda uma autoridade ali pra que recrutadores cheguem até você fora isso o melhor lugar são portais voltados pra vagas remote from anywhere são remotas pra qualquer lugar do mundo além desses portais de vagas aí eu acho que a gente tá falando aqui talvez da mesma coisa que são empresas de near shore e outsourcing né near shore elas ela eu não sei traduzir isso perdão gente mas são empresas que tem como proposta de valor está alinhadas dentro daquela time zone daquela aquele fuso horário dos seus clientes então fala poxa você não vai buscar lá na Índia um desenvolvedor você vai pegar aqui na América Latina se você é dos Estados Unidos né você consegue vai ter mais alinhamento de fuso horário galera que é muito boa né a gente é um grande celeiro de talentos aqui e aí essas empresas elas trabalham com um processo de terceirização né que eu acho que é outsourcing aí sim a tradução é terceirização e aí elas tem um processo com muitos clientes do outro lado então muitos projetos o que traz muitas vagas então elas são empresas com muitos clientes muitas vagas e muitos candidatos daí que o processo seletivo precisa de filtrar bem agora se você olhar para o lado positivo se você manda bem nos processos seletivos dessas outsourcing você consegue que elas comecem a te agenciar porque quase em todas elas com certeza você está lembrando de alguma você cria um perfil lá dentro você faz teste lá dentro e você vai sendo classificado ali dentro então se você vai bem naquilo aquilo pode desbloquear muita coisa eu tive um mentorado que se você já viu algum conteúdo meu eu costumo esquecer e não borrar o nome dele das coisas ele conseguiu passar para todas as outsourcing que ele aplicou em uma semana foi assim para mim ele foi a prova de sucesso que se você é bom de fazer teste de código e teste de lógica e sabe claro ele também era bom e todo o resto mas isso te destaca muito nesse tipo de processo você pode fazer a lógica trabalhar para você ele ficou depois junto comigo assim Leandro eu vou para essa eu vou para aquela eu subo essa mas eu gosto mais do projeto dessa se eu não me engano no fim a gente tinha seis seis ofertas na mesa em uma semana e ele foi ganhar muito assim lá fora eu acho que provou muito esse ponto no fim do dia e no final querendo ou não esses testes esses processos que você tem que passar por mais que às vezes pode ser meio chato eu em particular já fiz e eu achei chato sendo bem sincera com você mas eu achei chato não é que é chato é que eu não estava preparado e eu não queria me preparar não vou falar que é fácil obviamente mas existem fórmulas para você ir bem neles tem como você se preparar se você for atrás de material para estudar para testes de entrevista de desenvolvedores você vai achar um monte de coisa tem site para isso você indica alguma coisa inclusive? isso é uma coisa que eu vejo uma grande diferença entre a cultura brasileira de desenvolvimento e a cultura na gringa se você vai em fóruns gringos tem assim o pessoal falando como se preparar em oito semanas para a FANGS para trabalhar em grandes empresas Facebook Amazon etc como em três meses está passando para as entrevistas do Google alguém poderia falar mas são grandes empresas é por isso que eles se preparam muito assim mas poxa você acha que as startups estão se baseando no que? para poder criar os seus próprios processos então essa é a régua do mercado e o pessoal está falando de preparação de meses de semanas e aqui a galera não gosta de se preparar para nada então isso é uma coisa que eu vejo assim eu sou completamente fora de síndrome do viralato depois a gente pode até falar sobre diferenças técnicas mas nisso eu acho que a gente escorrega como brasileiro a gente não tem uma cultura de caramba eu vou estudar para esse teste eu vou me preparar muito tecnicamente e vou passar e aí como você falou existe muita plataforma de treino de código HackerHank Code Wars Lead Code depois de muito pesquisar e muitas pessoas me pedirem onde eu estudo para teste de lógica existe uma plataforma chama Brilliant com dois L's e lá tem preparação para teste de lógica que é onde muita gente também escorrega uma coisa legal para a gente falar também é que a maioria das avaliações técnicas na gringa estão preocupadas com o seu entendimento de lógica de programação então muita coisa vai pegar na base da programação e não é incomum você passar por casos de hiring managers de engineer managers tech leads entrevistadores técnicos falando eu quero saber se a pessoa sabe programar depois a gente vai discutir sobre linguagem e framework que é um filtro básico mas que faz toda a diferença no fim das contas né sim e a gente como programador sabe que se você sabe programar você consegue pegar qualquer coisa se for necessário né e você mencionou sobre diferenças técnicas entre brasileiros e pessoas de fora é isso que você queria conversar sobre? eu conheço muita gente aqui no Brasil que fala cara eu não sou bom tecnicamente para trabalhar numa empresa de fora aí chega lá é o cara mais esforçado é o cara que mais entrega é o cara que mais manja tecnicamente é o que mais estuda então eu já joguei a minha síndrome do vira-lata no lixo há muito tempo brasileiro é muito esforçado manja muito tecnicamente e sabe muito trabalhar em equipe então em todas as empresas que eu trabalhei o pessoal elogiava brasileiro e nada me tira isso de cabeça eu também cara eu acho que primeiro a gente tem essa a síndrome do vira-lata que você falou porque a gente querendo ou não é muito influenciado pela cultura americana ocidental de N maneiras diferentes a gente culturamente consome muita coisa de lá e meio que acho que talvez quase que inconscientemente enxerga eles como uma cultura superior acho que a mesma coisa acaba se aplicando para desenvolvedores né só que no fim das contas é aquilo tem gente boa tem gente ruim mas com relação a técnica mesmo a profissionalismo a pessoas é isso que você falou eu já conversei com muitas pessoas tinha um podcast antes quando eu trabalhava na Lura o Dev Sem Fronteiras a gente conversava com desenvolvedores e pessoas de tecnologia do mundo inteiro e eu ouvia muito isso cara de tipo crescer muito rápido aqui eu achava que era muito difícil mas esse negócio de a gente achar que a galera lá de fora é melhor que a gente é uma coisa que está muito acho que está muito enraizado às vezes na nossa cabeça né é tem que quebrar isso isso eu te desbloqueei também entrevista né você consegue se empoderar mais e você mencionou que assim além do trabalho que você faz CLT no dia a dia né você falou que você dá mentoria para pessoas e pessoas que querem ir para o exterior é isso? eu ajudo pessoas de tecnologia a conseguir sua vaga na gringa com foco em carreira remota para o exterior e sempre me incomodou um pouco as limitações que os diversos modelos de mentoria e consultoria tem né porque eu já tentei fazer mentoria falando olha eu só vou te cobrar quando você conseguir a sua vaga tive turmas enormes aí com pessoas maravilhosas do mercado fazendo esse tipo de coisa e aí eu descobri uma coisa muito triste nisso você imagina um personal trainer ou um nutricionista fazendo uma uma proposta dessa? só depois que você conseguiu o resultado? é difícil acho que seria muito difícil é acho que a gente acabou pensando né para poder fazer essas coisas no risco que a pessoa do outro lado vai dar o máximo dela mas infelizmente não dá para garantir isso porque eu como mentor posso garantir que eu vou te dar o meu máximo mas eu não consigo garantir que a pessoa do outro lado vai conseguir isso inclusive eu passei por algumas coisas curiosas como a pessoa falando assim Leandro eu não posso aceitar essa oferta porque se eu aceitar essa oferta eu vou estar ganhando uma dívida com você e faz esse sentido né porque como ele só ia apagar quando conseguisse a vaga lá fora né foi super curioso então eu tenho a impressão que esse modelo de mentoria tem as suas tem as suas limitações esse é uma delas e a outra é de escala eu continuo dando dando mentoria para quem passa no meu processo seletivo de mentoria mas mais do que isso eu estou experimentando novos formatos para que a gente consiga ser muito mais efetivo e trazer impacto em escala que é uma coisa que vem assim do meu coração cara como eu ajudo o máximo de pessoas o possível e aí que entra uma coisa que a gente pode conversar aqui que é o evento que a gente está organizando onde a gente tem bastante coisa para falar acho que eu não vou dar muito spoiler então o evento surgiu com a ideia de que o impacto talvez seja maior com relação ao alcance e na própria vida das pessoas mesmo do que uma mentoria isso é que são coisas diferentes também né é são coisas diferentes eu acho que a proposta é diferente no fim eu pensei nesse evento muito como é que chama o evento? o evento que a gente está fazendo é o Global Career Summit e ele surgiu muito dessa provocação de como a gente impacta mais pessoas é mais efetivo nisso como a gente pega e coloca ele direto na vaga lá fora e ele vem muito da provocação de Leandro como a maioria dos seus mentorados consegue a maioria das pessoas que eu vejo conseguindo vaga no exterior rápido elas conseguem falar diretamente com o recrutador e com o hiring manager só que a gente por estar fora da rede de conexão na gringa a gente tem muita dificuldade em descobrir quem são essas pessoas e se apresentar a ideia do evento surge pensando cara como a gente faz essa mágica acontecer como a gente pega esse profissional de tecnologia e eu faço questão de falar esse nome porque tem vaga também para designer pessoal de produto pessoal de projeto e de dados e talvez que não se identificaria muito com a palavra dev como a gente pega esses profissionais de tecnologia que são maravilhosos e colocam na frente de quem quer contratar eles e é o que a gente está fazendo a gente não está vendendo nesse evento acesso à vaga porque isso a pessoa consegue de graça a gente não está vendendo nesse evento a contratação porque a gente não é headhunter a proposta desse evento é realmente ser um espaço de conexão em que você vai conseguir vender o seu peixe você vai saber o que o recrutador ou hiring manager quer contratar e você pode plantar ali a semente para a pessoa que vai te contratar amanhã claro a gente criou ali um sistema em que isso consegue acontecer em escala então você tem ali salas que você consegue conversar com os recrutadores elas parecem salas de transmissão na Twitch no YouTube que você consegue falando no chat e você consegue falar assim consegue interagir pelo menos com dezenas de recrutadores numa manhã se conectando com a galera deixando o seu resume deixando o seu LinkedIn e talvez o mais interessante descobrindo o que eles estão buscando na vaga de verdade atrás do texto muita coisa que fica só com o recrutador que não cabe numa job description sim sim tá então que dia que vai ser? o evento vai ser dia 6 de abril vai ser no sábado então não atrapalha ninguém que está trabalhando e a gente tem um pré-evento que é um workshop para a gente ajudar a galera a aproveitar o evento no dia anterior na sexta noite tá e tudo online tudo online é tudo online nesse evento o desenvolvedor o profissional de tecnologia consegue fazer três coisas principais ele consegue acessar auditórios online e tem muita gente boa que trabalha e contrata lá fora ensinando como desbloquear a carreira internacional ele ou ela consegue ir para a sala de networking lá são salas de transmissão onde ele interage no chat explora vagas e conversa com recrutadores e hiring managers e consegue também ir na feira virtual 3D na plataforma lá bonitinha que a gente contratou e lá tem estandes onde ficam pessoas das empresas divulgando as vagas e tirando dúvidas não consigo imaginar um melhor primeiro passo para você aplicar para essas empresas que legal cara tem muitas empresas lá quantas pessoas mais ou menos assim boa talvez a gente pensar em empresa não seja muito justo porque uma empresa tem muitas vagas mas a gente hoje a gente abriu assim as inscrições com 200 vagas mas provavelmente até até o dia do evento a gente deve estar batendo umas 600 lá legal que conforme as pessoas vão chegando as empresas também vão chegando e só de uma que a gente tem lá que contrata centenas todo mês já tenho certeza que vai sair muita coisa pode falar nomes ou não só de curiosidade vai que pode né e como provavelmente muita gente vai assistir isso antes durante depois acho que não é muito justo citar nomes porque tem muitas empresas chegando ainda aí mas eu garanto talvez uma coisa legal coisa legal é quem for nesse evento pode esperar remunerações interessantes legal não é típico não é comum mas existe está lá no evento vagas de 11 mil dólares ao mês 12 mil dólares ao mês e é uma coisa legal da galera ver que poxa eu como brasileiro posso ganhar isso vamos candidatar vou me inscrever global career summit a gente vai deixar o link aí obviamente mas o que eu preciso para me inscrever a gente não faz uma pré-seleção mas eu estou achando muito curioso que a forma que a gente criou parece estar pré-selecionando as pessoas mesmo a gente tem profissionais a grande maioria é pleno e sênior com um bom nível de inglês parece e são das principais áreas de tecnologia em que existem mais vagas então basicamente qualquer um pode se inscrever nesse evento mas a nossa sugestão é que sejam profissionais de tecnologia com mais de 2 anos de experiência com o inglês B2 que é onde você pode aproveitar o evento inteiro como a gente conversou aqui o tempo todo a gente está tentando construir um negócio que seja bem justo para todo mundo acho que uma coisa interessante de falar desse evento que é o que eu estou mais recebendo de mensagem é pessoas que eu respondo não se inscreve porque eu sei que não vai conseguir aproveitar tudo vai ficar frustrado a gente fez a gente não está prometendo que ninguém vai sair contratado de lá mas que é um solo fértil para isso e não adianta pegar e chegar gente que não tem vaga para a pessoa a gente quer sair com essas 500 vagas aqui do Brasil essas empresas estão contratando mundialmente eu como organizador meu maior sonho é que essas 500 vagas sejam para todo mundo que está ali inscrito no evento vocês fizeram algumas continhas vocês vão imaginar que a competição pelo menos no evento é baixa e quanto custa o evento? no evento a gente tem dois planos um é premium em que você tem acesso a tudo do evento e um é light que a gente fez um pouco mais baratinho para que o pessoal que está só interessado na feira de contratação pudesse pagar a gente tem uma filosofia de não gostar de cobrar para que as pessoas acessem as vagas então a gente está divulgando as empresas contratantes nas nossas redes sociais o tempo todo então você consegue acessar lá a gente tem inscrições gratuitas para devs com mais de dois anos de experiência e que estão desempregados então é gratuito para eles e tem dois modelos de ingresso um mais barato um bem mais acessível e um mais premium então eu acredito assim que não tem como alguém ficar de fora nisso tudo até porque no fim do dia a gente não está vendendo a vaga a proposta do evento é networking e aprendizado para você desbloquear a sua carreira lá fora então você aprende com quem contrata e trabalha lá fora então tem conteúdo maneiraço envolvido você faz networking nas salas de networking com recrutadores e consegue humanizar um pouco mais isso e para aplicar hard e se candidatar a tudo você vai na feira de carreira internacional conversa lá com quem está nos estandes deixa o seu resume e a gente também está preparando algumas surpresas que podem ajudar muito a galera a aumentar seu networking talvez a gente disponibilize uma lista gigante de recrutadores internacionais para você adicionar e continuar fazendo seu networking mesmo após o evento então você não falou quanto custa no fim das contas deve ser muito caro deve ser uma facada na verdade a gente tentou fazer um negócio bem acessível se você mora numa cidade grande com certeza você paga isso num lanche o premium é 97 e você consegue dividir ainda e o light é 47 quando você falou que tinha um mais barato e um mais caro eu estava imaginando eu perguntei para ele ele não respondeu eu já estava achando que ele estava querendo fugir da pergunta porque era muito caro mas não é não tem que assistir meu workshop para eu te fazer essa oferta tem que participar da semana job na gringa e fazer falando da inscrição social do evento eu trago muito essa preocupação social comigo penso muito assim de a gente viver um mundo mais igualitário a gente fez algumas coisas para trazer isso para a alma do evento tem inscrição gratuita que deves com mais de 2 anos de experiência não pagam para participar se estiverem desempregados então a gente ajuda na empregabilidade das pessoas e a gente está fazendo uma cacetada de parceria com ONGs comunidades grupos de diversidade para ajudar quem costuma não ser beneficiado na lógica do mercado a ter acesso a esses trabalhos no exterior então a gente tem aí pelo menos mil ingressos sendo distribuídos para esse pessoal pô vai bombar esse evento hein cara esse evento vai bombar Leandro então obrigado cara por estar aqui primeira vez gravando um episódio do meu podcast no estúdio e obrigado você que assistiu que ouviu e que está aqui com a gente nesse momento vai dar uma conferida lá no link que está aqui na descrição para você se inscrever no evento no Global Career Summit se você como o Leandro falou não tiver condições de pagar a inscrição porque está sem emprego tem a inscrição social mas se não vai lá que com certeza vale a pena mesmo que você sinta que não esteja tão preparado assim vai lá conversar com a galera vai se jogar vai se colocar numa situação desconfortável porque querendo ou não vamos ser honestos não é tão pelo menos para mim divertido entrar no lugar com um monte de gente que eu não conheço com os gringos falando inglês mas não tem como você evoluir como profissional como pessoa se você não se colocar em certas situações desconfortáveis e ir lá tá lá falar e falar errado e enfim conhecer gente mas no fim das contas é isso que faz a gente crescer não é? sim é verdade bem uma coisa importante de falar do evento é que 90% dele é em português então a gente trouxe parceiros e parceiras empresas que tem brasileiros no time de recrutamento então você você pode falar se em português 99% do tempo embora tenha claro gringo lá com certeza mas é para deixar mais acessível muito obrigado Gabs pelo convite eu acho muito legal todo trabalho que você faz é uma honra poder estar aqui compartilhando com a galera espero que o pessoal tenha curtido as dicas que a gente foi falando aqui no meio do caminho e que participam aí do Global Career Summit a ideia mesmo é juntar a galera fazer networking e plantar essa semente para você conseguir a sua vaga lá fora bora muito legal cara obrigado e tchau 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 tchau